Hora do esporte. Apesar desse sorriso que Gabi Maia exibe aqui neste momento, está meio abatida nesta segunda-feira. Tudo bem, André? Tudo bem. Por que será que Gabi Maia está meio chateada? Pois é, ela e todos os palmeirenses, né? Caiu o último invicto do Campeonato Paulista ontem em Ribeirão Preto. O Palmeiras sofreu contra o Botafogo. Pouco mais de 13 mil pessoas viram o cruzamento de Giovanni e Paramai que abriram o marcador. O Palmeiras empatou quatro minutos depois num pênalti batido por Valdívia. Camilo roubou a bola de William Matheus, avançou e bateu para colocar o Botinha na frente de novo. E em outro pênalti, Marcelo Macedo fez o terceiro. 3x1 Botafogo. Tomamos um gol, dificilmente que a gente toma, né? Três gols no primeiro tempo. Sendo que a gente tinha a característica de homens de contenção ali, até de contra-ataque. É um muito abaixo primeiro tempo, foi o que pagou o resultado. É claro que a gente nunca gosta de perder, mas também faz parte. Melhor que isso aconteça agora do que lá na frente. O paulista segue sem saber o que é vencer no Paulistão depois de dez rodadas disputadas. Parecia até que dessa vez o time de Jundiaí venceria, já que chegou a abrir 2x0. Mas teve que assistir a virada do Atlético Sorocaba no segundo tempo. 3x2 no final. A portuguesa bateu o comercial. O time de Ribeirão saiu na frente com o Edson Santos. Mas Gabriel e Henrique viraram. 2x1. Bom, Aldo, o Palmeiras estava com nove desfalques, entre eles o Allan Kardec e o Leandro, os atacantes do time. E até conseguiram melhorar um pouquinho no segundo tempo, mas não teve jeito para eles. Foi a primeira vez que eles jogaram com a camiseta do Centenário, aquela branca bonita. Acho que não deu muita sorte, né, Aldo? Próximo jogo do Palmeiras é na quinta-feira, com o São Bernardo no Pacaembu. São Bernardo que está indo muito bem, então o Palmeiras tem que tomar cuidado. Obrigado.